Com ação com alegria Quero devolver aquilo que é teu Estou aqui pra te ofertar As tuas bênçãos sempre vão me acompanhar Repreende todo o mal Abre a janela Abre a janela do céu sobre mim E derrama Benção sem fim Sei que és um Deus fiel Sei que és um Deus fiel Na tua palavra Na tua palavra está escrita assim Você com quem falou Fazem prova Fazem prova de mim Você que trouxe o dízimo Qualquer envelope Vem aqui na frente Por favor Coração com alegria Coloque em cima do altar por gentileza Quero devolver aquilo que é teu Participar da Santa Ceia E também Ter oportunidade de ter um encontro com Deus Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Repreende todo o mal Repreende todo o mal Abre a janela do céu sobre mim E derrama Benção sem fim Sei que és um Deus fiel Sei que és um Deus fiel Na tua palavra Na tua palavra está escrita assim Foi o Senhor quem falou Fazem prova de mim De coração Com alegria Batendo palmas por favor Enquanto as pessoas trazem o dízimo Devolver aquilo que é teu Estou aqui Pra te ofertar As tuas bênçãos sempre vão Me acompanhar Vamos lá gente Repreende todo o mal Repreende todo o mal Abre a janela Abre a janela do céu sobre mim E derrama Benção sem fim Sei que és um Deus fiel Sei que és um Deus fiel Na tua palavra pessoal A tua palavra está escrita assim Foi o Senhor quem falou Fazem prova de mim De coração Todos vocês votem Por favor De coração Com alegria gente Quero devolver Quero devolver O que é teu Estou aqui Pra te ofertar As tuas bênçãos sempre vão Me acompanhar Repreende todo o mal Repreende todo o mal Abre a janela do céu sobre mim E derrama E derrama Benção sem fim Se que és um Deus fiel Na tua palavra está escrita assim Pois o Senhor tem valor Fazer prova de mim Eis aqui Senhor O melhor que eu tenho O Senhor mesmo me dá Eis o meu pastor Meu melhor amigo Que me sustenta em nada Deixa-me faltar De coração Com alegria Só vocês hein Estou aqui Pra te ofertar As tuas bênçãos sempre vão Me acompanhar Repreende gente Abre a janela do céu sobre mim E derrama Pensam-se Só vocês Sei que és um Deus fiel Foi o Senhor quem falou Fazer prova de mim Repreende todo o mal Fique em pé por favor Dá aqui as sacolas Sobre mim E derrama Sei que és um Deus fiel Na sua palavra está escrita assim Foi o Senhor quem falou Fazer prova de mim Amém